Item de número 9, processo 48.500.000.272.2017-51, que trata do reajuste tarifário análogo de 2017 da cooperativa de distribuição de energia Teotônia, a CERTEL, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A CERTEL é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 62.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 132 milhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da CERTEL foram, em média, reposicionadas em menos 3,07%, sendo R$ 2,60 referente ao reposicionamento econômico e menos R$ 5,67 em relação aos financeiros. E o resultado foi divulgado, formalizado pela Resolução Homologatória 2115 de 2016. Em 28 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para os reajustes e revisões. E essa nova metodologia prevê, então, alteração na cláusula 14ª do contrato de permissão, por meio da assinatura de termo aditivo. E a resolução propõe também nova data para o reajuste permissionário, ou seja, o novo aniversário da concessão, que passa a ser 30 de julho de 2017. A CERTEL, então, em 14 de junho de 2016, assinou o termo aditivo. E, na 23ª reunião pública de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 35 para discutir com a sociedade o método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural, em conformidade com o comando da Lei nº 3.360, de 2016. A SGT, pela nota técnica 219, de 19 de julho de 2017, consolidou o cálculo e reajuste da CERTEL para o ano de 2017. E, em 25 de julho de 2017, foi consultado, portanto, hoje, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não constava inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico registrado em nome da CERTEL, como estabelecido na resolução normativa 538-2013. É o relatório, a procuradoria já se manifestou, passo direto à fundamentação. Então, o reajuste anual da CERTEL foi calculado, considerando os novos procedimentos, que está na resolução 704-2016, e o resultado é um efeito médio geral de 8,47%, sendo de 9,59 para alta tensão e 7,83 para baixa tensão. E o efeito médio de 8,47, ele decorre dos reajustes da parcela A e B, da inclusão do componente financeiro no atual reajuste, para ser compensado nos próximos 12 meses, e da retirada dos componentes financeiros que já foram compensados 12 meses anteriores. A atualização da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de menos 0,83, sendo menos 0,28 referente à parcela A e menos 0,54 referente à parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, eles contribuíram com 2,51% do reajuste da CERTEL. Aí aqui eu chamo a atenção para a tabela 2, onde a gente observa que os encargos setoriais estão reduzindo em menos 1,77%, capitaneado sobretudo pela redução da conta da CDE, que foi aprovada em janeiro desse ano. Então só a CDE contribui para uma redução de 1,57% no movimento tarifário. Depois, a energia comprada, nós tivemos também uma redução significativa de 3,08%. E o transporte da energia está tendo um aumento, um aumento importante, sempre não inferior a 4%, aqui no caso é 4,57, isso devido ao ressarcimento da RBNA das transmissoras. Então a parcela A totaliza menos 0,28% e a parcela B também negativa de menos 0,54%. Então o reajuste econômico é negativo, é menos 0,83%. Aí se opera o efeito financeiro, está sendo incluso na tarifa 2,51%, e o principal fator deles é o repasse do PIS-COFINS, e está sendo retirado da tarifa 6,79%. Aí isso faz com que o efeito médio alcance 8,47%. Então na parcela A, como a gente destacou, a compra de energia caiu de maneira significativa, reduzindo em 3,08%, e essa alteração é explicada principalmente pela redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora desta cooperativa da Sertel. Observa-se que o gasto com o uso do sistema de outras distribuidoras contribuiu para um aumento de 4,57%, e a variação deve-se às novas tarifas resultantes do processo tarifário da supridora. Ressalta-se que não há aplicação de desconto nas tarifas paga pela Sertel à sua supridora referente à CURG. E na parcela B, por intermédio de um ofício de 28 de junho de 2017, a permissionária solicitou R$ 54 milhões aproximadamente para cobrir os custos. E o limite da metodologia é R$ 64,379. Então está aderente à metodologia. E pelo ofício 51, então, contudo a Sertel solicitou desistência do pleito, haja vista que houve erro no cálculo da atualização dos valores. E nesse sentido, a permissionária alegou que a receita da parcela B solicitada seria inadequada à sua real necessidade. Assim, formulou um novo pleito que atingiu R$ 60 milhões e também está de acordo com o item 8.4 por rétipo, está abaixo do limite, que é R$ 64 milhões. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo na composição de receita da Sertel. Chama a atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita com os tributos. Então, a parcela de distribuição responde por 35,9%, custo da transmissão 11,7%, custo de energia 22,2%, encargo setorial 7,9%, o ICMS ali com 20,4% e o PIS e COFINS com 1,9%. Aqui, chama a atenção para a transmissão, que assume um valor percentual elevado em função do que a gente já mencionou. Sobre o componente financeiro, o principal impacto foi o repasse do PIS e COFINS, contribuindo com 2,38%. E aqui a gente faz uma análise da evolução tarifária de 2012 a 2017. Então, a gente vê que a tarifa B1 varia nesse período 3,96%, o indicador de inflacionário IPCA varia 40,98% e o GPM 47,05%. E a tarifa também B1 da principal supridora, que é a ESSU, varia 36,41%. Só que a tarifa da CERTEL de 2012 a 17, esse percentual não está correto, não. Deve ser 39,6%, que lá era 331, passou para 452. É isso mesmo? Variou 3,96%? Ah, está certo. Tem razão. Estava vendo aqui o gráfico azul, que é o da ESSU. Desculpe. O da CERTEL varia de 3,69,38% em junho de 2012 a 3,84% agora, com a nova aniversário, que passa a ser 30 de julho de 2017. Então, de fato, uma variação de 3,96%, bem inferior aos indicadores inflacionários. Bom, e a subvenção da CDE, aquele valor para fazer frente à política pública, e o que deve ser repassado pela CCEA CERTEL, no período de julho de 2017 a julho de 2018, é o valor de R$ 1.364.452,18. Isso mensalmente. E o repasse é feito pela CCEA. Bom, quanto ao dispositivo, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.2.72.1.17.51, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, fim de homologar o reajuste tarifário anual da CERTEL, que vai vigorar a partir de 30 de julho, conduz o efeito médio de R$ 8.47, sendo R$ 9.59 para os consumidores conectados em alta tensão e R$ 7.83 para baixa tensão, fixar as tarifas de energia e do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERTEL pela RGE-SU e RGE, fixar o valor de cotas anuais de CDE e PRO-INFA e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 1.364.452,18, a ser repassado pela CCEA a CERTEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu homologar o reajuste tarifário da CERTEL, que vai vigorar a partir do dia 30 de julho próximo, e esse reajuste conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,47%, sendo R$ 9.59 para os consumidores de alta tensão e R$ 7.83 para o de baixa tensão, e os demais itens conforme o dispositivo do voto do diretor relator. Próximo item.